No próximo episódio... Doutor Lufei! Ah, doutor Chiu, pode comer. Ah, tá. Obrigado. Lufei, escuta, eu gosto muito de você. Você aceita ser meu namorado? Ai, olha, eu realmente admiro aquelas que se atrevem a namorar homens mais novos que elas. A evolução do nosso amor. Oito da noite, no Festival Passaporte Prime. Tchau, tchau.